Música Queridos filhos, os inimigos agirão para apagar a luz da verdade, mas, no coração dos meus devotos, essa luz jamais se apagará. Tende coragem, fé e esperança. Não permitais que as coisas do mundo, vos afastem do caminho da salvação. Vós sois pertença do Senhor, e Ele espera muito de vós. Quando vos sentirdes fracos, chamai por Jesus. Buscai-o na Eucaristia, pois somente assim, podeis suportar o peso das provas ondas que virão. Conheço vossas necessidades, e rogarei ao meu Jesus por vós. Dai-me vossas mãos, e eu vos conduzirei pelo caminho do bem e da santidade. Não vos esqueçais, a vossa meta é o céu. Tudo nessa vida passa, mas a graça de Deus em vós, será eterna. Avante! Eu estou ao vosso lado, embora não me vejais. Esta é a mensagem, que hoje vos transmito, em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter despermitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.